Olá, dessa vez vamos com o Rico e vamos que pareça mal, porque ela tem ramp, ramp na forma de Sacoletrap Elder, Talismã e o Elf Juvenator também, hum, qualquer coisa aqui, e vamos passar, segundo turno ainda tem um Teped Land aqui, não tem jeito né, mas por que que eu jogo isso aqui, não tem nada melhor não, é acessível pelo menos, hum, bom, não vou precisar de mana, mana vermelha tão cedo, vamos dar um Scry aqui, Farsick mais um ramp, vamos deixar no topo sim, é ramp garantido, pena que o próximo terreno também entra em jogo virado né, não vai dar pra combar assim, é baixar isso e depois isso aqui, oponente tá de Kozilek, adora esse deck, ele vai rampar, é bem previsível, tá, hum, vamos pegar um ramp aqui que entra em jogo virado, na forma de Sakura Tribe Elder, vamos pegar um terreninho, montanha provavelmente, com 4 terrenos no próximo turno, dá pra ou baixar isso, se der top deck um terreno desvirado, dá pra baixar isso, mais o oráculo, vamos ver, ok, monolito, Dustbow, Hunted Fingraph, tá bom, 3 manas para mais um ramp, tá, vai desvirar isso aqui, e ele pode deixar uma criatura imbloqueável, hum, tá bom, ok, tem mana sobrando, 4 manas, o que que isso aqui faz? 2 barra 10, quando ataca, exile no final do combate, depois retorna, transformado, e a, 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 cru, 4, né, hum, e aí é um terreno de utilidade, ok, vamos sacrificar isso aqui, pegar uma montanha, hum, hum, ok, como é que ele vai tripular isso aqui, será que é só com o Kozilek? Ok, terreno desvirado, já sabemos, né, isso, isso, talismã, Agora sim, quem sabe dá pra baixar o oráculo e ainda tem um terreno no topo, aí é sucesso, não, não tem, então vamos passar Esse aqui, ele deixa, a gente vai achar mais um terreno por turno e também joga com a carta do topo revelado e pode baixar se for um terreno O oponente agora vai gerar o que? 1, 1, 1, 3, 4, 5, né, ainda não é o bastante, vou botar 5 ainda, vai desvirar isso aqui, ok, tá passando, tá, ele não baixou o terreno, tá meio travado O próximo turno tem 3, 6, 7, 8, contando isso aqui, é, vai chegar perto, ok, não compramos nada, vamos embaralhar aqui o topo, assim com o que, Farseek? Ah, acho que antes do Farseek, hum, dá um do aqui, é que eu não tenho as manas suficientes pra fazer tanto o Rico quanto alguma outra coisa pra tirar valor logo de cara, mas tudo bem, vamos lá Uma verde aqui e uma dessa, isso, como o oponente dificilmente vai ter interação, eu posso baixar o Rico sem tirar valor agora, até porque ia levar o que? 9 manas, né, pra fazer tudo de uma vez Vamos ver, se desvirar com o Rico é sucesso, pra baixar 2 disso, ou castar 2 disso aqui, isso aqui é bom pra lidar com alguma ameaça dele, embora ele tenha Lightning Greaves, a gente tem que dar um jeito nisso Oblivion Sower, ok? Exilou nossas cartas, o que ele exilou? 1 terreno só, esse aqui, Duplicante, Talismã e Corde of Calling, ok? Vamos comprar uma solução pros artefatos chatos dele, na forma de acidic slime, na verdade se comprar um terreno dá pra destruir duas coisas dele, vamos ver Ele vai desvirar isso aqui, compra a carta, descarta, compra a carta, retorna a card de alvo do cemitério pra mão, ok? Eu não vou conseguir dar alvo nisso aqui, transformado e na Lightning Greaves, acho que quando ele transforma ele continua com a Lightning Greaves, né? Não, bem que não, isso aqui equipa uma criatura Ok? Ok? Vai transformar, ae, saiu, beleza, ele não tem mana pra abusar disso aqui não, né? Não Ok, então eu preciso de mana pra copiar o Acid Climbing, mana no topo, depois dele, vamos lá, mana no topo Ae, veio, boa, perfeito Então vamos, o que eu preciso pra copiar a criatura é uma verde e uma azul, tá? Vamos deixar uma azul e uma verde, de boa Verde aqui, verde aqui, isso, baixa Assim Isso aqui vai dar alvo inicialmente nesse terreno aqui, ele é muito bom Eu queria poder dar um jeito aqui ou aqui, mas é mais seguro me livrar da Lightning Greaves, né? Ué, o que ele vai fazer? Tá bom Vai usar o terreno uma única vez, pra dar um loot Yes Quando isso aqui entra em jogo, vamos tirar a Lightning Greaves, pronto Tirou a Greaves, tirou o terreno, ele nem usou o terreno, tá? Vamos atacar assim Com essas duas e passar Isso aqui tem Toque Mortífero, então vai conseguir se livrar de alguma coisa chata dele Quantas mãos ele tem? Ele tem 5, é, ele vai baixar o Cozilek agora, não tem jeito Mas pelo menos temos acesso a 7 terrenos, dá pra baixar isso aqui, tirar o Oblivion Sower Se eu copiar, não, não tem, não tem o suficiente Mas dá pra baixar 2 disso, ou castar 2 disso Com 7 dá pra, pelo menos, jogar 2 desse aqui Cozilek né, oponente, é isso? Desvira, vira, 10 E aí enche a mão Vai pra comprar basicamente 3 cartas Sim E ele vai poder anular nossas coisas né Ok Também que não adianta muito ele anular, porque quando eu tiver na pilha eu copio Então ele vai ter que ter 2 counters Comprou, foi pra 7 na mão Acho que ele não vai atacar, porque eu tenho Toque Mortífero e vai passar Baixou um terreno, Campo dos Mortos Ah, um bom terreno pro meu deck Reclamation Sage É, ele é muito bom aqui, mas É melhor eu fazer alguma coisa né É melhor Nesse caso vamos de Rejuvenator Isso, isso, isso Opa, andou Uma verdinha Vamos de Rejuvenator e vamos copiá-lo Vamos ver se ele anula Se ele anular eu consigo baixar isso aqui e copiar também Tanto faz Tá pensando, então ele deve ter Counter Ele descartou, ok No problem Vamos jogar... Como eu quero comprar isso aqui, eu vou jogar Cariátide sim Uma verde, uma dessa e uma verde e uma dessa e isso Tá bom assim Isso aqui tem Ameaçar, então eu vou ter que dar um Double Block aqui num dos Acidic Slime Não sei Uma Cariátide talvez Eu não quero perder nada do que eu tenho na mesa né Mas talvez seja necessário Ele pode deixar imbloqueável Vai me dar 12 Mas depois eu tenho que fazer Ah, isso vai morrer fácil Pro Reclamation Sage A não ser que ele tenha o Counter aí pro Reclamation Sage Se ele tiver... Será que eu consigo baixar isso aqui depois? Se as Cariátide sobreviverem Eu acho que eu consigo, sim Ele tá pensando em atacar Eu vou dar Double Block nos Acidic Slime Isso aqui entra em jogo e mata o Hellkite Preciso da Top Deck em um terreno Ok, ele não atacou Hum, tá com medo Bom, não veio o terreno Vamos tentar o Acidic Slime de qualquer jeito O Reclamation Sage de qualquer jeito né Virando uma azul, uma incolor E uma verde aqui Vou jogar você Vê se resolve Nós temos acesso agora a duas, quatro, seis manas Não dá pra baixar a Beast Ah, perfeito Eu ganho então isso aqui E depois visar isso o Hellkite Beleza Vamos ver se ele deixa resolver Acho que deixou sim né Ah, yes Beleza, uma azul, uma verde Dá um ok Yes Ele entra de novo Eu acho que eu vou me livrar disso aqui Agora ele tem que pagar pra desvirar E ele não pode mais deixar o Coselec imbloqueável Não, ok Vai desvirar de qualquer jeito Algumas dessas coisas é problema pra mim Só o Dust Bowl Não dá um yes? Sim Eu gostaria de começar a... Eu gostaria de copiar isso aqui Mas eu acho que eu vou castar agora Pro risco de mudar a carta do topo Ah, mas eu posso copiar É verdade Vamos copiar então Uma azul e uma vermelha Sim De repente vem aqui no topo Dois terrenos seguidos E aí a gente A gente não perde Land Drop Vamos pegar um terreno virado Ok Ah, veio Hornet Queen Seria bom ter acesso a Hornet Queen Vamos pegar uma vermelha também Já tem bastante mano azul Ah, legal Veio um bichinho bom pra gente aqui Vizir of the Menagerie Vamos passar Dois vizires em jogo é interessante São redundantes, né Mas ele é quatro mana Três, quatro Eu jogo com o card de topo revelado E posso castar criaturas E eu posso gastar mana de qualquer cor Pra castar essas criaturas Então é muito bom, né Se eu quiser matar o Coselec de uma vez Eu posso jogar isso aqui E copiar também Mas não convém Dá pra fazer isso Pra matar o Oblivion Sower dele E criar um meio aqui Pra gente atacar Ele tá adicionando mana Pra baixar o Wind Clock Ele desvira todos os artefatos Durante cada fase de desvirar Todos os artefatos que ele controla Por enquanto ele só tem O monolito Ok Tá jogando cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tá? Uma mana Duas Ok, score rack Ele tá gastando a mão dele Então deve ter pouca coisa Poucas maneiras de nos anular Vai passar É, agora isso aqui ajuda ele, né A cavar mais fundo no deck Pra usar a habilidade do Coselec É uma carta interessante Ele não vai atacar de novo Vai passar Isso, passou Compramos Floresta no topo Pegamos Floresta Pegamos a ilha Perfeito Ah, agora que não precisa tem Tá bom Vamos pensar aqui no que fazer Ainda eu não tenho bons ataques, né Mas aproveitar que ele tá com pouca carta na mão Vamos baixar o Vizir Assim Uma dessa, uma dessa Duas assim Baixar o Vizir Vamos ver se ele deixa resolver Se não deixar Tem a Gru Rage Beast Também, né Sete mana Seis seis Quando ela Ou qualquer outra criatura Entra em jogo Sobre o meu controle Eu posso fazer ela lutar Não, não posso Só obrigado, né Obrigado a fazer ela lutar Com uma criatura Que o oponente controla Vamos pagar uma azul E uma verde Dá um yes aqui Ok Agora eu não vou tirar proveito de nada, né Mas Nem tem como Tenho cinco Seis sete Mana Eu não quero baixar essa Gru Rage Beast Sozinha, não De repente se eu atacar Com os dois Reclamation Sages Eu consigo baixar a Rage Beast E tirar o Oblivion Sower dele Pode ser É que uma seis seis a mais Pode ser interessante pra mim Então é melhor passar com o Burst Lightning aberto E ver o que ele faz Eu posso copiar o Burst Lightning também Pra dar oito de dano em alguma coisa dele Tá bom Eu acho que eu vou fazer isso, hein Vou copiar É que isso aqui é uma luta de graça, né Eu mato o Oblivion Sower dele Tá meio que garantido Talvez eu possa dar oito de dano direto no oponente Com isso aqui Pra descer ele pra dezesseis Pode ser Ou quatro aqui Quatro nele Vamos ver Agora eu jogo qualquer carta do top É uma baita vantagem de carta, né Só não ter Muitos terrenos seguidos Que eu consigo Me virar Ele tá pensando O Ugin Esse é o Ugin Que põe ficha Ou que destrói uma permanente colorida Ok Vamos ver o que ele faz Eu acho que ele vai pôr uma ficha Sim Pôs a ficha Agora eu consigo matar o Ugin Então que bom Vou dar oito de dano direto nesse Ugin Pra mim ele vai de qualquer problema O oponente tem uma Blast Zone pra um Que ele vai poder colocar pra três marcadores Vai tirar bastante parte da minha mesa Hum Isso aqui é chato Eu acho que o maior problema que ele Pode me dar é o Ugin Então eu vou Eu quero perder essa Rage Beast Com isso aqui Duas dessas eu posso tirar o que? O Tottenhot Seer E também um Zumbi E o Zumbi Mas eu não tenho bons ataques pra ele depois Vamos forçar ele a tirar a Rage Beast Vamos dar o Valvo aqui Apagar cinco manos Ele acho que não vai anular Porque esse deck não deve ter cartas de uma mana Acho que até agora eu não vi nenhuma Havia uma aqui Mas ele foi de Ki E agora É, a engine desse deck tá funcionando Só tá faltando aquele Alguma coisa pra finalizar o jogo Ok Vamos pagar sim Uma azul e uma vermelha Uma azul Uma vermelha Yes Esse é segundo Same target Sim Matamos esse Ugin Agora ele vai com o Tottenhot Tirar a nossa Rage Beast Poderia ser muito bom Ter acesso a essa Rage Beast Mas como eu não tenho bons ataques No próximo turno Preferi Mostrar agora Eu teria que suicidar uma parte Aqui das minhas cartas E acho que agora Eu tenho que Aproveitar a vantagem E tentar antecipar o que Que ele vai fazer com essa Blasting Zone Ele tem o negócio do Carnic Prolifera Não Mas ele vai poder deixar isso aqui Pra 2 2 ainda não me assusta Só tira a nossa Pedrinha de Mana Kozylek com 12 Então ele tá tentando suicidar O Kozylek Pra castá-lo novamente No próximo turno Acho que convém sim Matar esse Kozylek De qualquer forma Vai custar mais pra ele Matamos Próximo turno Vem mais Kozylek Provavelmente Mas vamos ver o que a gente compra Que agora Vamos conseguir desvirar Aqui com o Vizir Terreno 1 Já foi Ok Rampant Growth Não dá pra jogar Infelizmente Então estamos Travados Aqui Posso jogar mais um terreno Porque ele já sabe Que eu tenho Eu não tenho bons ataques Aqui não É melhor deixar o nosso Nosso exército Pra trás Por enquanto Que pena né Ele deve conseguir Colocar um marcador Na Blasting Zone Agora 1 ou 2 Dependendo Ele tem acesso ao Basalto E é isso aqui Então ele pode virar o Basalto Sim Colocar 2 marcadores Pra tirar tudo Que custar 3 Ou não Colocar um só Tá bom Vai tirar os 2 Cariátides Ele tem como baixar o Kozylek Por 12 Agora 3, 6 7, 8 8 com 3, 11 Não Ele precisa comprar um terreno Pelo jeito Ele não comprou Talvez o Dust Bowl Ele já não assusta tanto Ele sabe que fica um terreno E destruindo o terreno Isso aqui Qual o número Que vai me Me atrapalhar bastante É 4 Vai tirar O Oráculo de Muldaia E os 2 Vizires Aí atrapalha bastante Vamos ver Em Raku Fim Prometido Ok 13-13 Vou atropelar a proteção contra mágicas instantâneas Ele vai ganhar Vai me controlar no meu próximo turno Ou seja Vai suicidar uma parte aqui das minhas permanentes Eu não tenho muito o que fazer com isso Mas eu ainda vou jogar um outro turno depois Então tem que ter um milagre aí Pra poder sair dessa situação Em Raku O fim prometido Ok E ele agora pode dar um Alpha Strike Da parte dele E tirar aqui as minhas cartas Ele tem bloc 1, 2, 3 bons blocs Então ele vai tirar as 3 cartas Que me dão alguma vantagem aqui Que são Os 2 Vizires E o Oráculo de Muldaia Ele vai castar o Rampant Growth E não vai copiar Não vai usar também a habilidade do Rampant Growth Talvez ele queira Bloquear No espírito dele Pra poder comprar uma carta E eu vou acabar ficando com o que? 2 Sylvan Karyatid Provavelmente eu vou ficar sem o Rico E vou ter um terreno aqui no topo Ok Ele tá vendo o meu deck Mas Não sei não Acho que esse jogo tá escapando Ele tem 24 Eu tenho 17 27 Eu posso tomar um Ataque da Enraku aqui Ah, ele trocou o topo Que bom Ok Ok Profeta de Krufix é muito bom Mas não é nenhum milagre Não ajuda não Nessa situação Eu preciso ter acesso a outras cartas Pra aproveitar o Profeta de Krufix Agora ele deve dar um Um ataque aqui Vai escolher o que ele vai matar Se eu fosse ele Eu trocaria o Rico Com o meu espírito Ah, eu Trocaria Mataria os dois Vizires E o Oráculo E provavelmente o Sdxime no Zumbi Também Aí vai me deixar com o que? Duas Karyatids E o Reclamation Sage Só isso Vai limpar minha mesa Ele sabe que eu tenho Profetas de Krufix aqui no topo É isso mesmo que vai acontecer Ele vai ficar sem o espírito E sem o Zumbi Mas todo o resto da mesa vai continuar lá Eu posso baixar o Profeta E no passe dele baixar o Rico também Aí dependendo do que tiver no meu top deck Que eu consigo recuperar Lá vai ele Faz os bloques certos Sim Ok Beleza Coloca uma carta na mão Sim Então é uma carta muito divertida Esse Um Raccoon Agora é meu turno de verdade Vamos oponente Acho que ele não está acostumado Vai virar tudo o que eu tenho Não adianta ele virar tudo Agora é meu turno Se tivesse queima de mana pelo menos Ele vai baixar o Rico? Acho que não né Não adianta Acho que ele agora me dá um turno Isso Isso aqui não tem Flash Não Então Vamos virar isso aqui Isso aqui Isso aqui Não é melhor baixar o Rico antes É talvez seja Sim Duas vermelhas para Rico Agora eu posso baixar dois Profetas de Crufix Então Tem as duas o que tem Então uma azul Uma vermelha Color Verde Mais uma Baixo isso E copio já Está usando Mas ele não tem como anular O Cozilec não está em jogo Isso aqui entra em jogo Vou dar um OK Vou apagar uma verde E uma azul Fazer a cópia E agora eu passo Agora precisa de um milagre Aí no topo Eu tenho Acho que eu não tenho cartas Que jogam outro turno Acho que tem carta que me faz comprar muita carta Preciso lembrar o que está nessa lista Vamos para a coleção Lembrar o deck do Rico Temo Rico O que eu tenho aqui de muito grande Que pode ajudar Wildest Dreams OK Chord of Calling para isso O Hugin Espírito Dragão não faz nada Widfall Primus não Copiar o Meteor Golem pode ser interessante Copiar Hornet Queen também Só que não O Duplicante ele já exilou É, não tem muitas coisas não Tem poucas saídas agora Ele optou por não jogar o Cozilec Ele jogou o Artesão Jogou o Artesão e voltou o Hellkite Tá Acho que ele vai atacar para 13 agora E me deixar 13 Eu não tenho nada para bloquear uma voadora Eu preciso dar um top deck No Meteor Golem É uma das saídas Não tem por que bloquear Vamos tomar tudo E eu morro no próximo turno Se eu não tiver uma saída para o Anwar Cool também Isso aqui ainda está com dois marcadores Ele vai passar Ok, GG Dessa vez não deu Mas deu para ver Qual é uma outra pegada possível No deck de Cozilec Bom, é isso Até a próxima Falou